Música 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 Ah vai ter um não Música Que bosta véi Não acredito véi Vem bora Mano que aconteceu Tremeu Música 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 Caraca que coisa véi Que da hora Vocês sabiam que dava tremida Só falta ser roubada Cara por favor seja uma pedra Absurdamente roubada Crieva PVP Não é muito não Tipo não é ruim pelo Crieva mas é meio Já pensou em parcelar o gold Para caixar a sua conta Aqui você pode Vem para o reidoscoens.com.br